Não é sobre ver todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém te ela vou te É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre pensar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito o universo que eu faço é o meu pensamento sonhado É então fazer valer a pena cada verso daquele poema sempre adesitar Não é sobre chegar no topo do mundo saber que venceu É sobre ser amigos também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça que se fosse assim Por isso eu prefiro os morridos Presentes que a vida trouxe para o resto do mundo Então é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar Sim, sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr como um tempo também sempre mais Porque quando menos espera a vida eu já vivo pra trás Segura, sorriso a se compartilhar Segura, sorriso a se compartilhar Sorria e abraça, seus pais e todos estão aqui E a vida é que fala pra ser E a certeza é só pra fazer E a certeza é pra partir Segura, sorriso a se compartilhar Sorria e abraça, seus pais e todos estão aqui E a vida é que fala pra ser E a certeza é só pra fazer E a certeza é pra partir